Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês se vale a pena comprar o iPhone 6 Plus lá na Shopee. Inclusive, eu tô com esse aparelho há mais de três meses e eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência, se ele ainda tá funcionando, porque eu sei que tem muita gente que fica com vontade de comprar iPhone lá na Shopee. Mas antes de começar esse vídeo, não custa nada tu deixar o teu like. Se não tiver inscrito, inscreva-se. Ativa também o sininho pro YouTube te notificar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda semana, dia de terça, quinta e também no domingo. Me segue lá no Instagram, é o arroba apenas.serafim. Eu sempre tô postando uma coisinha por lá. E comentem muito, compartilhem esse vídeo com os teus amigos pra que mais pessoas conheçam o meu canal e me ajudem a bater a meta dos 100 mil inscritos. Pra quem ainda não assistiu, aqui no canal eu já postei o vídeo unboxing, onde eu deixo o link da loja, onde eu falo se fui taxado, o valor que foi pago pelo iPhone. Se tu ainda não assistiu, link vai estar na descrição, porque hoje eu só vou contar pra vocês como tem sido a minha experiência de uso com esse aparelho. E a primeira pergunta que sempre me fazem é se você corre o risco de ser taxado se comprar iPhone lá na Shopee. E a resposta é sim. Se você for comprar um iPhone 6, 6 Plus, 6S Plus, 7, todos esses, a chance de você ser taxado é muito grande. E o valor da taxa varia muito de acordo com o aparelho. Pode ser 150, pode ser 170, 80, 200... Tem gente que tem sorte de não ser taxado. Inclusive, eu já vi vários anúncios onde as pessoas relatam que não foram taxadas, mas isso é questão de sorte, porque no meu caso, desse aparelho aqui, eu fui taxado e paguei quase 200 reais de taxação. Mas se tu for comprar um iPhone 4S, um iPhone 4, 5, 5S, 5C, esses normalmente não são taxados, porque o valor deles é menos de 300 reais. Se o aparelho que tu comprar foi mais caro que 300, aí pode ter certeza que a chance de ser taxado é grande, depende muito de sorte. Então, se você não se considera uma pessoa sortuda, é melhor não arriscar, porque a taxação pode fugir um pouco do teu orçamento. Outra coisa que eu quero alertar é que comprar um iPhone como esse na Shopee é um risco muito grande que você corre, porque esse aqui é um aparelho muito antigo, é o iPhone 6. O primeiro iPhone grandão. Imagina que hoje nós já estamos no iPhone 13. Por isso, todos os aparelhos são aparelhos remodelados, onde eles trocam a carcaça, por isso que chega assim, inteirinho, com a tela totalmente intacta, as laterais sem arranhões, porque eles trocam tudo e nessa remodelagem, provavelmente eles trocam câmera, a tela, as peças internas, bateria. Esse aqui chegou pra mim com a bateria 100% e é quase impossível você ter um iPhone 6, antigo pra caramba, com essa capacidade de bateria de 100%, então você corre o risco de, de repente, comprar um aparelho que chega funcionando depois de um ou dois meses, pare de funcionar. Isso já aconteceu comigo, eu comprei um iPhone 5S, que chegou funcionando depois de um tempo. Parou de funcionar, mandei consertar, consertei o problema e depois, de novo, ele parou de ver de funcionar. Então eu já nem me aventuro mais em mandar ele pro conserto, porque é só jogar dinheiro fora. Por outro lado, eu comprei um iPhone 4S, que eu dei de presente pra minha avó. Pra ela seria apenas pra atender chamada, porque ela não mexe na internet. E até hoje, esse iPhone 4S continua funcionando. Inclusive, a tela dele já trincou, mas o aparelho continua fazendo e recebendo chamadas. Então é aquilo, corre o risco de você comprar e dar ruim, mas também pode dar bom. Esse iPhone 6, ele ainda está funcionando, gente. Até o momento, não tive nenhum tipo de problema com ele. Ele tá rodando tudinho, pelo menos os aplicativos que eu precisei baixar nele, eu consegui baixar. Porque eu só tenho usado ele pra trabalho. E normalmente, eu só uso aqui o Instagram, o Spotify, pra às vezes ouvir música. Uso muito o WhatsApp, que eu uso o WhatsApp como ferramenta de trabalho, pra ter comunicação com as pessoas. Uma vez ou outra, eu utilizo a câmera dele. Dá pro gasto, porque tem aparelho de entrada no preço dele, que a câmera é ainda muito mais inferior. Inclusive, eu vou mostrar agora pra vocês verem algumas fotos comparando o meu iPhone XS Max com esse iPhone 6. Isso é só pra vocês terem uma noção de como é a qualidade das imagens da câmera desse iPhone. Só pra quem tiver interesse em comprar ele, porque eu sei que tem muita gente que quer comprar pra usar rede social, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, essas redes sociais. Então, é bom a gente mostrar como que é a câmera desse aparelho. Até o momento, ele não apresentou nenhum tipo de problema. O único problema que eu tive foi com a loja, porque lá no anúncio falava que o leitor biométrico estava funcionando, e ele não funciona, e você não tem como consertar esse leitor biométrico. Uma vez quebrou, já era. Mas fora isso, ele até que funciona pro básico. Ele trava às vezes, não é 100% fluido. Quando você abre mais um dia um aplicativo e utiliza eles no multitarefa, ele fica lento. Dependendo do app que você estiver usando, ele pode começar a esquentar. E esquenta bastante. A bateria dele tem uma duração mediana, vai muito de acordo com o uso. Quando você usa intensamente, ela dura em torno de 4 a 6 horas. Vai variar muito, dependendo do que você está fazendo. Funciona também o 3G, a internet dele muito bem. Ele, pro geral, é um aparelho que dá pra você usar, mas um aparelho secundário. Eu não conseguiria usar ele como um aparelho principal. Pra mim, ele não serve, mas eu sei que tem pessoas que conseguiriam usar ele numa boa. Porque, pro básico, dá pra usar, sim, esse aparelho, mesmo ele sendo muito antigo. Mas é aquilo que eu disse. Ele pode chegar pra você funcionando, tudo de boa, as funções, mas de repente, do nada, ele pode parar de funcionar. Porque a gente não sabe a procedência das peças desse aparelho. Mas, até o momento, eu não tenho do que reclamar. Porque ele está funcionando, consigo carregar ele numa boa, a bateria segura, apesar de travar, esquentar, eu consigo utilizar ele para as finalidades que eu sabia que seria compatível com ele quando eu fiz a compra. Porque ele é um aparelho secundário, que eu tenho usado apenas pro trabalho, e eu não forço ele ao seu desempenho máximo. e eu tenho um aparelho secundário. E agora eu vou iniciar um rápido teste de câmera, a câmera frontal dos dois iPhones. Esse aqui é o iPhone 6 Plus, lá da Shopee. E esse aqui é o iPhone XS Max, que eu comprei no Mercado Livre. Estou com a câmera frontal, os dois com a mesma iluminação. Vocês podem ver aqui, estava gravando vídeos, bastidores, gente. A gente tem que virar a cama aqui do quarto de ponta cabeça para gravar. Mas é isso, é só para vocês verem mesmo a diferença na qualidade da câmera dos dois. Esse iPhone 6 Plus, ele não tem uma câmera ruim. Ele até melhor a câmera dele que muitos outros aparelhos Android de entrada. Mas para quem quer, para quem precisa, para quem está com pouco dinheiro, para comprar um aparelho um pouco melhor, talvez seja uma opção. Dá para quebrar um galho, mas não dá para esperar muito do desempenho dele, porque realmente ele trava bastante, esquenta. Mas dá para você usar o básico do dia a dia. E é isso. Agora esse é o teste da câmera traseira. Os dois estão sendo gravados na resolução HD, 60 frames por segundo. E como vocês podem ver, a câmera traseira do iPhone 6 Plus, ela é como se estivesse mais ampliada, né? Como se tivesse um zoom nela. Já do iPhone XS Max, não. Ela consegue captar mais coisas. Os dois estão sendo gravados lado a lado. Gente, mais uma vez o bastidor aqui das minhas gravações. Olha só a cadeira. Ali tem um iPad com microfone de lapela que vem aqui para a câmera. A minha Ring Light. A minha G7X Mark que eu comprei lá no Mercado Livre. E vocês podem ver olhando, né? Para o Ring Light que a câmera no iPhone 6 Plus some. E no iPhone XS Max dá para você enxergar a câmera. E esse é o teste. É só para vocês terem mesmo uma noção a respeito dos dois a apoiar eles. E poderem ver também um pouco dos bastidores a gambiarra que eu tenho que fazer aqui com muito esforço para produzir esse conteúdo aqui no YouTube. E vou acelerar um pouquinho para vocês verem aí. E é isso. Espero que esse vídeo seja útil para você que está pensando em comprar um iPhone 6 Plus lá na Shopee. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ativa também o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda semana, dia de terça, quinta e também no domingo. Um forte abraço. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!